Um emprego digno para cada mineiro, isso é que eu tenho dito desde o início da minha primeira gestão. Estou aqui em passos e estamos dando aqui mais um passo muito importante. Estou aqui num canteiro de obras gigantesco, onde a Heineken vai construir e entregar dentro de dois anos uma das fábricas mais modernas do Brasil, que vai gerar mais de 11 mil oportunidades de empregos diretos e indiretos. Mais um passo importantíssimo para Minas Gerais e vamos continuar levando isso para todo o Estado. Um emprego digno para cada mineiro.